Olá, muito bom dia para você. Que Deus esteja com você e também com a sua querida família. Meditações diárias, falar com Deus. O tema de hoje, 7 de outubro, a santidade do nome de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 28, nos diz. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É preciso demonstrar reverência pelo nome de Deus. Jamais esse nome deve ser proferido levianamente, precipitadamente. Mesmo na prece, sua repetição frequente e desnecessária deve ser evitada. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, verso 9. Quando pronunciam este nome, os anjos cobrem o rosto. Com que reverência então devemos nós, que somos decaídos e pecadores, tomá-lo nos lábios? Jamais as escrituras devem ser citadas numa piada ou para reforçar algo engraçado. Toda a palavra de Deus é pura. Provérbios 30, verso 5. Como prata refinada em forno de barro e purificada sete vezes. Salmo 12, verso 6. Deve-se ensinar as crianças a respeitar cada palavra que procede da boca de Deus. Os pais sempre devem engrandecer os preceitos da lei do Senhor diante dos filhos, mostrando a obediência a essa lei ao viverem eles mesmos sob o domínio de Deus. Que os pais se entreguem ao senso da santidade da lei. E isso certamente transformará o caráter, convertendo a alma. Cristãos professos tomam parte em festividades e cenas de divertimentos que desagradam a religião de Cristo. É impossível que essas pessoas que usufruem das numerosas reuniões sociais e festivas da igreja somente por prazer. Tenham um amor ardente e sagrada reverência por Jesus. As palavras de alerta e instruções divinas não têm nenhuma repercussão na sua mente. Se Cristo entrasse na reunião daqueles que estão envolvidos em brincadeiras e divertimentos inúteis, será que a solene melodia de sua voz se ouviria em bênção dizendo, paz seja nesta casa? Como o salvador do mundo desfrutaria dessas cenas de alegria e loucura? Muito bem, esta meditação nos fala sobre a santidade no nome de Deus. E também traz o perigo das reuniões de divertimento, onde Deus é desonrado. Precisamos ter muito cuidado com essas reuniões, onde os envolvidos estão em brincadeiras, divertimentos inúteis e não estão buscando a presença de Deus. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que possamos reconhecer a santidade do teu nome, Senhor, porque santo e tremendo é o teu nome. Nos ajude para que mesmo em nossas orações venhamos ter o cuidado para honrá-lo e não te desagradar. Que a nossa vida seja vivida para honrar o teu santo nome, para glorificar o teu santo nome. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê força para que possamos mudar a nossa postura. E te busquemos de todo o nosso coração, que venhamos sentir a santidade da tua presença, do teu nome. E que Jesus seja o primeiro e o último em nossa vida. Nos ajude, Senhor. Suplicamos a tua graça, a tua bênção, a tua presença. Em nome do nosso Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para nos salvar. Que possamos, cada dia, honrar este nome maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.